O inimigo é serpente, perverso traidor, maligno anticristo, verme impostor Quem traiu, quem conspirou, vai pagar Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão Moleque escuro era braço guerreiro fiel E hoje está junto com Deus guerreando no céu A ironia da vida meu mano é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente mais um cara não que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado mandou avisar O que fizeram vai ter volta, pode acreditar Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão O moleque escuro era braço guerreiro fiel E hoje está junto com Deus guerreando no céu A ironia da vida meu mano é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente mais um cara não que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado mandou avisar O que fizeram vai ter volta, pode acreditar Quem traiu vai pagar Quem traiu vai pagar Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Quem traiu vai pagar Na fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu O inimigo é serpente, perverso, traidor Maligno, antiguês, governo e impostor Quem traiu, quem conspirou Vai pagar Funkneurótico.net Funk, é cultura sim